A região devastada pela queda da caixa d'água em Senador Canedo, segue sem nenhuma novidade. Exceto por esses homens da Sanesc que estão fazendo um reparo no marco medidor. Peça responsável por medir a quantidade de água distribuída para a população. A prefeitura disse que vai construir um novo reservatório no local, daqueles com a base toda no chão. A população está aguardando o início da obra. Vou fazer esse reservatório que é bom demais para nós. Muito bom, né? O que acontece é isso, né? Porque aí não falta água, né? Dona Terezinha mora há 15 anos na região. Ela foi uma das prejudicadas pela tragédia e diz que a situação dela não está nada bem, já que teve que deixar a casa onde morava depois que ficou parcialmente destruída pela água. Hoje, mora de favor na casa de uma filha e até então não teve nenhum apoio da prefeitura. Nunca veio para fazer uma visita, nada, nada. E naquela manhã que a caixa d'água caiu, a dona Terezinha estava aqui, ó, de trás desse balcão. Quando ela viu a água invadindo a casa dela, essa parede aqui veio ao chão e aquele monte de entulho invadiu a casa dela. Ela faz divisa aqui onde era a casa da Adalília. Apesar de estar fechada com esse tampão, essa área não tem nada sendo construído. Ela já escolheu a planta da casa, a prefeitura vai reconstruir, porém, até agora não tem nada sendo feito. A casa da dona Maria José também não está tendo nenhuma novidade. O muro também não foi reconstruído. E aqui na frente ela tinha uma lojinha onde ela vendia artigos femininos. E ela também está indignada porque não foi reconstruído. Essa área aqui, esse local, era onde ela conseguia o pão dela de cada dia. Ela ainda também quer uma resposta do que vai ser feito na casa dela. Ela disse que recebeu a visita da assistência social, que viu a situação que a loja ficou. Dona Maria José conta que falou que não podia ficar sem o trabalho e até acreditou que seria beneficiada com o aluguel social. Mas até agora segue sem o trabalho enquanto os boletos e os cobradores batem a porta da casa dela. Os rapazes estão chegando, estão querendo receber. Eles não querem saber o que foi que aconteceu, que foi caixa que caiu, o que foi que aconteceu. Querem saber que é o dinheiro da mercadoria deles. Quem pensa que a Dalília, a mulher que teve a casa toda destruída, está numa situação mais confortável que a dos vizinhos, se enganou. Ela conta que está vivendo com a ajuda da população e que até o aluguel de onde está morando foi pago pelo povo. Eu não sei nada da minha casa, eu só sei que já foi liberado o TAC, que seria a grana para a construção, que seria o mais difícil. O Ministério Público já liberou a construção, só que a engenharia não. O pessoal da engenharia ainda estão fazendo as metragens e os cálculos para liberar a obra. O filho dela, Yuri Louredo, de 18 anos, foi encontrado soterrado nos escombros da casa onde moravam. Ele chegou a ser entubado e ficou internado na UTI do Gol, em Goiânia. Hoje, ele está bem de saúde, mas segue sem o emprego prometido pela Prefeitura e tenta esquecer os traumas do passado, não muito distante. Só fica com trauma, né? Porque, querendo ou não, a gente fica com medo até de passar debaixo de uma caixa d'água. Mas, querendo ou não, fora isso, está tudo bem, graças a Deus. Dalília comemora a vida do filho e a chegada da White e do Black. O novo casal de cachorrinhos Pintcher, que ela ganhou para amenizar a dor da perda dos outros dois. Não são os mesmos, né? Porque eu tinha a Mel e o Pitoco. Então, assim, era meu xodózinho, a Mel estava até prenha, né? E o prefeito me doou de novo esses dois cachorrinhos, né? Que para a gente ir tentando amenizar a dor. Porque quem ama cão sabe que é filho também, né? E são meus filhinhos. A família só quer recomeçar de onde parou, com a casa própria novinha, já que a deles tinha acabado de ser reformada. Indignada, contudo, a mulher só quer uma resposta. Se eu não tivesse tido ajuda da população, eu estaria na rua com meus dois filhos desabrigados há 20 dias?